É o seguinte rapaziada, 4 dias de World Fest, muita gente de fora do país veio pra cá, inclusive uma legião de pessoas lá da Argentina, né Otávio? Vamos falar com a gente? Beleza Otávio? Salve, salve. Cara, eu vi você correndo pra lá e pra cá, correndo pra lá e pra cá, mas ó, a sua organização tá 10. Parabéns, um grande evento, superou o ano passado e lógico, uma atração de peso, né? Passa a palavra pra você, vai lá. Pois é, foi mais do que um presente, né? A presença do Mr. Wiggles aí pra gente. Ele veio pra dar o seu conhecimento, no Brasil a gente procura literatura, procura ouvir história e a gente tem muitas pseudo histórias e poucas verdades. Então a gente resolveu trazer a pessoa que poderia assinar a verdade. E ele sentou e durante duas horas e meia contou, foi coisas curiosas, falou sobre o filme Estádio de Deus, que ele quando assistiu ao show, lembrou quando ele tava no Brooklyn. E as batalhas que ele fazia na rua, com os caras armados em volta. Assim, coisas que nos bastidores a gente aprende a saborear um pouco mais isso aí. E ele nos presenteou com uma apresentação na noite. E não tava no script, né? Não tava no script, ele chegou, olha, quero dançar aqui pro pessoal do Brasil. Ele mesmo masterizou o CD, daqui a pouco deu o CD assinado, que virou pra nós, vai ser ele aí loado. Olha lá pro patrocinador, olha lá pro patrocinador. E fez uma apresentação, a casa veio abaixo, numa noite maravilhosa, com o Ritmos Family, o Tsunami, DJ Samuã, ficou 10 minutos o pessoal de pé. Lembra muito o Bambata, hein? É, ninguém sentava e o cara puxando. Foi impressionante, eu tô feliz com que foi proporcionado pelo evento coisas inesperadas. Isso foi um presente pra gente. Bom, Otávio, o seu evento tem como referência hoje a educação e principalmente os workshops. Hoje você vê que você podia ocupar o dia todo com batalhas, etc, que na verdade não ia dar muita quantidade e qualidade pro pessoal. Então hoje você vê o teu evento lá no ginásio, não sei o nome, você pode citar depois, tendo atividade de aula o dia todo. Professor sai, um entra o outro e as turmas todas lotadas. Qual a sua observação pela educação que Curitiba tá colocando hoje pro Brasil? Porque a intenção é fazer com que a ótica sobre a dança de rua seja mais profissional. Se a gente não começar a cobrar mais, a gente não pode exigir mais. Então, enquanto a gente não tratar nossa profissão como profissão e não estudar pra se tornar um, a gente não tem como querer que os outros aceitem isso. Alguns que escolhem fazer dança e os pais falam, tá, mas daí você vai trabalhar do quê? Então a gente quer acabar com isso. Você quer trabalhar com dança? Ótimo, maravilhoso. Então, mas tem que saber que vai ter que estudar. E isso vai ter que começar de você pra você poder vender dentro de sensações pras crianças que vão ser os futuros consumidores dessa nossa arte. Ponto positivo? A quantidade de pessoas que eu vi saindo felizes e a delegação argentina com 140 bailarinos que falou que esse ano que vem não trouxer 400, pode chamá-los de paraguaios. É mesmo? Aham. Pra anos futuros? O evento vai aumentar mais um dia. Nós temos aí, esse ano que veio o Arche. Ele prometeu alguns grandes professores de Nova York. Ele tava comentando do Xabadu. O Mr. Wiggles sentou aí no final comigo pra conversar. Ele disse que lá fora precisam saber que no Brasil tem também evento assim. E ele assumiu a responsabilidade de vender a segurança do evento pra lá. Porque é muito difícil uma comunicação de grandes professores pra virem assim sem saber. Então, os dois assumiram isso aí. O terceiro ponto é a área educacional. A gente vai estar com muito curso de dança e educação, dança pras escolas. Tá começando a aparecer o nicho de mercado. A educação física e artística nas escolas estão começando a inserir dança. Então, a gente tem a intenção de preparar melhor nossos professores pra atender melhor esse mercado que tá aparecendo. Agradecimentos finais? Pra todos aqueles que acreditam no evento. Pra papai do céu que sempre tá olhando pro nós, manteve esse sol todos os dias. E pelo crédito que os bailarinos depositam ano a ano pra gente. Muito obrigado e eu conto com vocês aqui no próximo ano. Valeu. Obrigado, Tav.